É o LB, eita, não é assim não hein, então vem, então vem, é o LB, bota pra tu ver, eu tô de volta A solidão é forte, mas o dia vai passar, eu sei como é do girar, isso pode confiar Ele girou bonito e fez tu parar na minha casa, vai sentar na groca em cima da minha sala Havaiana bloco e agora que tava sem boca, ela me viu e ficou louca, me viu e ficou Ela tem empresário da boca, empresário da boca, de financinho, patrocina a porra de puta Ela tem empresário da boca, empresário da boca, de financinho, patrocina a porra de puta Empresário da boca, empresário da boca, de financinho, patrocina a porra de puta Então, então, então vai piranha, se joga balança a bunda, joga a raba sua puta Vai mexendo a bunda Vai mexendo a bunda Ela tem pesares da boca Que se rencinho e patrocinou Ela tem pesares da boca Que se rencinho e patrocinou É o beat novo vai Beat na base Sente o peso a gravidade Que Deus proteja minhas costas Porque o que bater de frente Eu to dentro Hum, a solidão é forte Mas um dia vai passar Eu sei como é do girar Isso pode confiar Ele girou bonita E fez tu parar na minha casa Vai sentar na groca Em cima da minha vara Havaial na broca E a groca tava cheia Ela tem view e ficou louca Tem view e ficou Ela tem pesares da boca Empresares da boca Que se rencinho e patrocinou Ela tem pesares da boca Empresares da boca Que se rencinho e patrocinou Então vai piranha Se joga balança a bunda Joga raba sua puta Vai mexendo a bunda Vai mexendo a bunda Ela tem pesares da boca Tem pesares da boca Tem pesares da boca Que se rencinho e patrocinou Ela tem pesares da boca Tem pesares da boca Tem pesares da boca Que se rencinho e patrocinou É o Pique Novo vai! Metir na base Sente o peso a gravidade chuva Chuva Chuva